Música Minha gente, noite de sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Estamos aqui na Biblioteca Antônio Olinto, do Centro Universitário Fagok. Esta noite é uma noite muito especial. Aliás, esse ano de 2019 é um ano muito especial, porque é o centenário desse filho ilustre da cidade de Ubar. Então não poderia passar em branco. E não passou. Aqui do meu lado está a professora Cláudia Condé, uma das mais entusiasmadas do processo de celebração do centenário de Antônio Olinto. Professora, inicialmente cumprimentá-la por esse momento, pelo feito. 2019 foi intenso, não é apenas essa data, desde o início do ano que a Cláudia vem trabalhando e com o apoio da Fagok. Sim. Já foi uma iniciativa nossa promover alguns eventos que comemorassem esses 100 anos de Antônio Olinto, comemorados no dia 10 de maio e também 10 anos da morte dele em 12 de setembro. Então é um ano muito representativo para os admiradores de Antônio Olinto. Então nós promovemos concurso, concurso literário para as escolas, os alunos participaram. No início, no final do semestre passado, nós já premiamos esses alunos. Eles fizeram trabalhos lindos, sabe? E esses trabalhos hoje estão sendo veiculados, nós estamos distribuindo nos encartes que acompanham o meu livro, sabe? Para as pessoas poderem acompanhar tudo aquilo que as crianças fizeram. Essa é uma nova meta nossa, sabe? É levar Antônio Olinto a mais pessoas, né? Se essas escolas permitirem que nós entremos lá, nós vamos querer levar tudo de bom que tem Antônio Olinto e apresentar para muita gente, né? Porque tem o Baís que nunca ouviu falar em Antônio Olinto, né, Sodré? Então, é, e estão perdendo, né? Porque ele tem coisas lindíssimas e vale a pena conhecer. Mas eu acho que a gente já vai conseguir, sabe? Com esse movimento, muitas pessoas já se interessaram, já nos chamaram, já pediram que fôssemos lá contar histórias dele. Então, o objetivo é esse, né? Olha que local bacana que o Felipe está mostrando aqui agora, o memorial que está sendo inaugurado nesta noite, Antônio Olinto. Professora, qual que é a ideia aqui? Despertar nos alunos, despertar nos visitantes, até porque por esse espaço aqui, muitos visitantes irão passar a partir de agora, principalmente por causa do memorial. Qual que é a ideia? Despertar o que nos alunos? Essa nossa biblioteca leva o nome de Antônio Olinto já há alguns anos, né? E, então, nós tínhamos esse painel e tivemos a ideia de trazer fotos, principalmente, retratando a vida toda de Antônio Olinto. E nesse espaço em que os estudantes entram, eles vão desviar os olhos em direção a essas fotos. Eles vão se interessar. O nosso objetivo é esse, sabe? Que, observando uma foto e outra, eles começam a indagar. Ah, o que aconteceu aqui? Antônio Olinto com o Papa. Antônio Olinto foi seminarista. Então, tudo isso é uma estratégia nossa para ver se nós despertamos interesse na vida dele, né? E é para isso que a gente trabalha, né? É para difundir a obra de um grande ubaense, né? Provavelmente, há 11 anos, foi a última vez que, no dia 18 de dezembro de 2008, Antônio Olinto esteve em uba. Esteve em uba no lançamento do livro da professora Cláudia Condé, que fala muito sobre Antônio Olinto, com esse título aqui. São eu, estas coisas. O seu entusiasmo pelas coisas, pela vida, pela história de Antônio Olinto, professora Cláudia Condé, ele só vem crescendo. Ah, sim. Não tem. É cada vez maior, né? E esse título, eu gostaria até de comentar algo sobre esse título, que as pessoas acham um pouco inusitado, né? Pela concordância, são eu, estas coisas, mas ele é o título de um poema dele, né? E eu achei muito interessante, pelo fato de parecer que ele dá mais importância às coisas da vida dele do que a ele próprio, né? Dada a concordância que ele usa. Então, eu achei muito interessante pedir a ele, né? Se eu poderia usar como título do livro. E ele concordou e tal. Então, assim, esse meu livro, ele foi escrito com uma linguagem bem acessível, sabe? Não tem erudição alguma. É mesmo direcionado para as pessoas lerem aquilo ali com muita facilidade, com muita tranquilidade e divulgar, né? Quem foi Antônio Olinto, porque a história dele é riquíssima. Ele era encantador, né? Uma pessoa que conviveu com ele, nunca mais que tenha convivido com ele, nunca esquece, né? Um cidadão do mundo, né? Uma pessoa de uma humildade, né? Uma humildade, isso que encantava em Antônio Olinto, né? Porque era uma sumidade, né? Cultural, mas assim, de uma simplicidade, sabe? Então, esse cidadão, né? Essa pessoa, esse homem, Antônio Olinto, a gente tem que passar, né? Pra frente, tem que mostrar como ele era, né? Não só o escritor, não só o acadêmico, mas esse Antônio Olinto de todos os dias, né? Que conversava, que comia torresmo com a gente, que tomava uma cervejinha. E é isso que a gente quer passar pra frente, né? Esta data de hoje, saiu tudo conforme você idealizou? Faltou alguma coisa? Tudo foi dos conformes? Não, eu acho que correu tudo bem, sim, né? Nós tivemos a presença do neto dele, né? Que foi muito bom, ele veio do Rio de Janeiro, aí trouxe aquelas histórias de família pra nós, né? Tivemos a contribuição da Auli, que veio aqui apresentar também sua homenagem a Antônio Olinto. E na presença de professores, alunos e diretores da faculdade, nós conseguimos fazer, né? Um evento interessante, um evento que espero suscite, assim, uma curiosidade sobre o Antônio Olinto, né? Porque o objetivo todo é esse, né? Essa é uma estratégia que a gente está usando e eu acho que vai dar certo, né? É claro que a Cláudia contou com o apoio da faculdade. Mas acho que sem a Cláudia aqui na faculdade, acredito, eu acredito que nada disso também estaria acontecendo. Não sei, talvez porque pelo meu contato com ele, pela minha ligação com ele, né? Então isso facilitou, né? Esse acesso às coisas de Antônio Olinto, né? Mas eu tive um apoio, assim, fantástico, principalmente do Unifagoc, de um modo geral, especialmente da faculdade de medicina, né? Na pessoa do doutor Ricardo, que é administrador, que é gerente administrativo, diretor administrativo, desculpe. Ele é apaixonado por tudo que diz respeito ao Antônio Olinto. Então não foi muito difícil, né? Convencê-lo de que teríamos que fazer todo esse movimento, né? Em prol de divulgação da história, da vida de Antônio Olinto, né? Então acho que a missão já está meio cumprida, né? Agora falta dar continuidade a esse trabalho, né? Dia 10 de maio de 1919, nasci aqui na cidade de Ubar, Antônio Olinto. Nos deixou em 12 de setembro de 2009. Morreu com 90 anos, há 10 anos, e hoje nós estamos lembrando aqui, celebrando aqui o centenário desse grande ubaense. Exatamente. É com muito orgulho, muita satisfação, né? Que a gente recebe das pessoas aqui na biblioteca que levam o nome dele, se confraternizando, conversando sobre ele, trocando ideias. E curiosas, né? Para saber mais sobre ele. O objetivo é esse mesmo, né, Sodré? É isso que a gente esperava. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer isso aqui em Ubar. Foi, minha professora, um diferencial enorme na minha vida aqui na faculdade. Dela só poderia esperar isso. Algo grandioso, do tamanho de Cláudia Condé. Muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. Ainda aqui na biblioteca Antônio Olinto, numa noite muito especial, onde está sendo aqui celebrado o centenário de Antônio Olinto. E também inaugurado aqui o Memorial Antônio Olinto. Do meu lado está o doutor Ricardo Furtado de Carvalho, diretor administrativo da Faculdade de Medicina. Doutor Ricardo, qual que é a importância de celebrarmos o centenário desse ilustre filho da cidade de Ubar? Soder. Esse centenário tem várias vertentes, quando a gente tenta analisar o que nos motivou a celebrá-lo e qual a importância de celebrá-lo. A Faculdade de Medicina, quando abraçou essa iniciativa da professora Cláudia Condé, que aliás, na nossa faculdade nós temos aula de português no primeiro ano para todos os alunos de medicina. Nós fazemos nivelamento de português pela professora Cláudia Condé, pela importância que nós damos à cultura. E nós queríamos mostrar isso, que o médico não basta ser um técnico habilidoso em ciências, em fisiologia, patologia, terapêutica e propedeutica. Ele tem que ser um homem, tem que entender a vida, tem que cuidar das humanidades. Eu chamo de humanidades aquelas coisas do processo civilizatório que são próprias do homem, que constituem a nossa cultura. E Antônio Olinto é um bom representante disso, um digno e um grande representante. Foi escritor, foi crítico literário, foi diplomata, pintor. Viveu todas as facetas culturais que a nossa civilização permitia. E foi, na minha opinião, o maior intelectual da segunda metade do século XX. O maior crítico literário e o maior intelectual. Antônio Olinto tinha essa importância então, e isso era importante para agora. E mais importante do que isso, é a figura do Antônio Olinto no momento que nós vivemos. Bauman disse que nós vemos hoje os tempos líquidos. Tudo virou fluido. Uma profissão que hoje existe, amanhã não existe mais. Uma ideologia que era certa, hoje não é mais. As pessoas perderam os seus referenciais como se estivéssemos num grande turbilhão, num grande caleidoscópio. E isso gera incertezas, a incertezas era o medo, o medo gera o ódio e a covardia. E nesse momento, pessoas como Antônio Olinto, que foram a vida de um grande liberal, que escreveu a liberdade em todos os seus aspectos, a liberdade essencial do homem, a liberdade num estado de liberdade, torna-se para nós uma figura ímpar, para a gente resgatar nesse momento, este referencial. Há muitas pessoas hoje que dizem, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem se diz liberal, se quiser ser liberal, mergulhe Antônio Olinto, leia Antônio Olinto, almoce Antônio Olinto, durma Antônio Olinto, e talvez ele possa entender o que significa ser liberal, ser amante da liberdade, da paz, da amizade e, acima de tudo, da alegria. Isso é o que significa ser liberal. Isso é Antônio Olinto. E é muito importante termos esse referencial e tentar resgatá-lo e homenageá-lo nesses momentos. Principalmente porque a cultura no Brasil hoje, e no mundo, por não se oferecer como um grande produto de mercado, está cada vez mais desprestigiada. O nosso Ministério da Cultura já virou secretaria, e uma secretaria que migra de ministério em ministério, vai acabar ficando lá no Ministério da Agricultura, que pelo menos rima com cultura. Então, é importante que nós lutemos pela cultura nesse momento. A cultura como essência. Não podemos confundir cultura simplesmente com entretenimento ou coisas do gênero. Cultura é a essência do processo visatório. É o que de bom resta, é o que de bom sai, é o que de bom se obtém quando uma comunidade, como um povo, quando uma nação, quando a espécie humana passa pelo seu processo civilizatório. Cada cultura, em cada ambiente cultural, tem sua característica própria, mas ela é consequência da evolução do homem. Precisamos de defender isso, sob todos os aspectos e todas as matizes. E, neste momento, Antônio Olinto é o melhor referencial para essa defesa. Muito obrigado, doutor Ricardo Furtado de Carvalho, diretor administrativo da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Fagóque.